A companhia estatal Ethiopian Airlines volta a operar um avião Boeing 737 MAX nesta terça-feira, pela primeira vez desde o acidente de 2019, que deixou 157 mortos. Os voos com este tipo de aeronave foram suspensos em todo o mundo. Peça-chave na economia da Etiópia, a companhia aérea informou em um comunicado que a decisão de voltar a usar o Boeing 737 MAX se deu após uma intensa recertificação por parte de reguladores de Estados Unidos, União Europeia, China e Etiópia. O voo 302 de Addis Abeba para Nairobi caiu em março de 2019, seis minutos após a decolagem. Cinco meses depois, outro acidente deixou 189 mortos na Indonésia. Os dois acidentes e a posterior investigação do sistema defeituoso de gestão de voo do 737 MAX, conhecido como MCAS, desencadearam a mais grave crise da história da Boeing. Em um comunicado, a companhia aérea afirmou que seus pilotos, engenheiros, técnicos de aviação e tripulação estão totalmente preparados para levar o 737 MAX de volta ao céu.